O acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira na Avenida Mansur Fraia, zona oeste da cidade. Não se sabe por qual motivo o motociclista Edson Aparecido Calisto Augusto, de 29 anos de idade, perdeu o controle da moto que conduzia e bateu na traseira da carreta que seguia na frente. O motorista da carreta preferiu não gravar entrevista, mas ele disse aos policiais que seguia numa velocidade reduzida quando ouviu o barulho do impacto na traseira da carreta e nada pôde fazer. O SAMU chegou a ser acionado, mas a equipe de socorrista não teve como fazer o resgate porque a vítima morreu no local. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária. Nós fomos acionados por volta das 12 horas em que haveria um acidente com vítima grave aqui na BR-267. próximo do quilômetro 524. Nós deslocamos ao local e quando aqui comparecemos percebendo que se tratava de um acidente com vítima fatal envolvendo uma motocicleta e um caminhão. A dinâmica do acidente ainda vai ser apurada através do laudo pericial e do relato do envolvido sobrevivente. Nós estamos tentando localizar alguma testemunha ocular para que a gente possa constar esses relatos também no nosso registro.